Olá, bem-vindo ao Tour Virtual. Nosso passeio começa no prédio 1 da Univates. Visualizamos a fachada do primeiro prédio construído na instituição. Seguimos então até o prédio 3, à sua direita. Descendo as escadas, temos à direita um segundo acesso ao prédio 3. E à esquerda, encontra-se o prédio 2, onde se localiza a biblioteca da Univates. Para visualizá-la por dentro, você pode acessar o nosso site www.univates.br barra Tour Virtual e clicar no link Laboratórios do prédio 1 a 4. Seguimos o nosso passeio até o prédio 7. Lembrando que para visualizar laboratórios de qualquer prédio, você pode acessar o site do Tour Virtual da Univates e clicar no link dos laboratórios específicos. Vamos agora até o prédio 8, onde te mostramos um dos diversos laboratórios da área da saúde. Logo após o prédio 8, encontramos facilmente o prédio 9, onde se localiza o centro de convivência, além do setor de atendimento ao aluno, anfiteatro e muitos outros setores. Vamos agora pelo mapa, nos locomover até os prédios 11 e 12. No prédio 11 também é possível entrar nos mais diversos laboratórios. Vamos te mostrar a rádio Univates. E ainda, o laboratório de automação industrial. Os demais, você já sabe que pode visualizar pelo próprio site do Tour Virtual. Saindo do prédio 11, seguimos para te mostrar o corredor que dá acesso aos prédios 7, 8, 9 e ainda aos prédios 1, 2, 3, 4 e 5 da instituição. Voltamos então para conhecer o prédio 12. Neste prédio, temos muitas salas temáticas e laboratórios de ensino. Te mostramos a sala temática de finanças. Novamente ao mapa, vamos agora até o prédio 16 e complexo esportivo da Univates. O prédio 16 possui muitos laboratórios da área da saúde. Vamos conhecer um dos diversos laboratórios do curso de estética e cosmética. Também podemos conferir uma das piscinas do complexo esportivo. Saindo da frente do prédio 16 e clínica de fisioterapia, nos deslocamos para a sala de ginástica. O tour virtual ainda está em construção. Em breve, você poderá conhecer novos prédios e acessos da instituição. Consulte também o nosso mapa de acessibilidade. É um prazer tê-los em nossa instituição. Univates. Investir em você é uma grande ideia.